Começou. Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você, os segundos vão passando lentamente, sem ter hora de chegar. Até quando te querendo e te amando, o coração quer te encontrar, então vem, que nos teus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar, sem tuas mãos pra me acalmar. Sem teu olhar pra me entender, sem teu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem.